Marcelo, qual a sua opinião a respeito da inspeção rotineira? Qual a sua opinião da eficácia da inspeção realizada por um inspetor de manutenção ou pela produção via checklist ou por um inspetor lubrificador? Ok. E aí, aqui eu já vou dizer de antemão, antes até de você falar, que depende muito do processo que a gente está falando, né? Se a gente está falando de processo contínuo, se a gente está falando de produção seriada, se nós estamos falando de produção sobre projeto, se a gente está falando de um produto ou um serviço, porque muitas vezes a manutenção é mais essencial na área de serviços do que na própria área de operação, né? O pessoal que mexe com a área de economia, o pessoal que... Aqueles que têm informação na mão, a manutenção dos sistemas de informação é algo absurdo, né? Aliás, é até uma outra linha de estudo. Hoje existe uma linha dedicada, só isso, né? Manutenção de equipamentos de informação, né? Desde fibra ótica até o próprio computador, até o próprio chip, enfim, a temperatura de trabalho, a temperatura dos frame frames e assim por diante. Então, de novo, depende muito do caso que a gente está falando. Mas, por favor, vai lá, Marcelo. Não, não. Rotas de inspeção são fundamentais. Mas sempre tem um desde que... Você tem algum parâmetro para saber o que você está inspecionando? Você tem capacitação para diferenciar uma anomalia de outra? Que não pode ser muito subjetivo? Porque, senão, o estado de espírito da pessoa... Pô, meu time perdeu, eu estou de mal com a vida. Ele vai na área, tudo está ruim para ele. Aquela folga está ruim, aquele motor está ruim, aquela iluminação está ruim. Agora, o time dele ganhou. O mar é cor-de-rosa, pode estar pingando alguma coisa na cabeça dele que ele está feliz e ele não vê. Então, se eu tiver os parâmetros, beleza. A inspeção, rota de inspeção, seja sensitiva, seja preditiva. Desde que você marque, monitore, de onde ele está fazendo a medição. Por exemplo, eu vou fazer uma termovisão. Termovisão de um painel elétrico. Qual a distância do painel que você está fazendo a medição? Se vai um inspetor e faz a meio metro, o outro faz a três metros de distância, cara, o que você está medindo está diferente. Então, vai ter uma variação na tua medida, porque você não tem um padrão de como realizar a inspeção. Então, são alguns detalhes de rota de inspeção. Checklist também. Checklist é uma ferramenta fantástica. Agora, tem alguns checklists que é para inglês ver. O cara não lê o processo. Ele é psicográfico. Feito, 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 feito. Manda ver para poder trabalhar. Isso acontece bastante na questão de segurança também. Então, você vai preencher as APRs ou as PTs, liberação para trabalho lá. O cara não lê. Ele só preenche que ok, 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 porque ele sabe que se ele responder ok, ele pode fazer o serviço. Se ele não responder ok, ele vai ter que justificar. Então, são ferramentas boas? Claro que são ferramentas boas. São necessárias? São necessárias. Tem que ser observada para ver se elas estão sendo eficazes? Sim. De novo, todos esses preenchimentos, até estava conversando com o Wanderson um pouquinho antes da nossa conversa aqui. Tem procedimentos que nós temos nas empresas que as pessoas fazem só para ISO. Ou seja, alguém vai auditar para saber se você preencheu as fichas. Então, as fichas estão preenchidinhas lá. Então, algumas que ele preencheu no escritório, que deveria preencher no campo, ele joga umas gotinhas de óleo em cima, dá uma aspergida para dizer, não, foi preenchida em campo, está aqui. Não dá o de fundo. Passa a mão na graxa. É, só para dizer, não, foi no campo mesmo. Mas se você faz dessa maneira, infeliz a maneira que você está fazendo. Você tem que fazer os teus procedimentos, os teus processos de gestão, os teus processos de controle, os teus procedimentos têm que ser para uso e não para ISO, simplesmente. A ISO e outras tantas normas, elas só vão te direcionar o que você precisa ter. Agora, como chegar lá, você vai escolher a melhor ferramenta que te serve e que te ajude a trabalhar. E não que te dê mais trabalho ou que te atrapalhe no... Música Legenda Adriana Zanotto